Música 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 Tremendo o ovo Afro Black Moses Sash Lutz Ovo 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 Os Ovo Cosas Ovo Com a fumaça de raciões, de caminhão Quando a sala de fora é quem Mas a vida não chegamos no fim Deu ser uma vida pra mim Eu vou que a pessoa que eu ficaria no chão Falei o plano do campo Tanto inserir a pressão A raiz tá todo o game Tô andando nessa missão Eu quero o fã, quero o fã Eu quero o fio, eu vou confundir Pesada, eu sou bem Quero levar o melhor que essa terra tem Eu vou ler de nada, vou ler demais, vou ler de bem Vou ler das mina, vou ler de Nike, vou ler pra igreja também Eu vou ler das mina, vou ler das mina, vou ler de Nike Entrando na prancha do povo do Nike, vem Alguém precisa de se tem direito também Então não me enderem a do qual a cor art Pode o choro pra calma, se acertar de um ar Não temos muita paz, assim, vai como tonal Abra a super caixas e corre bem alto Abra a super caixas e corre bem alto Corre, 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 corre-a Corre, corre, corre-a Amém. Ação de novo no meu corpo, um modelo, atleta e planta, vai ficar brindendo Utilidades artigo, oh, é nosso tempo, é nosso tempo, é nosso tempo